Olá meus amores, mais um vídeo para vocês, hoje eu vim me trazendo feijão verde com caldo, bem fácil de fazer e fica delicioso. Eu espero muito que vocês gostem, se gostaram deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais, se não for inscrito se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e vamos conferir! Meus amores, mais um vídeo para vocês, hoje eu venho trazendo um feijão verde, deixa eu mostrar a vocês aqui a diferença. Esse aqui é o feijão carioca seco, esse aqui é o mesmo feijão, porém verde. Para ficar assim meus amores, ele é colhido, maduro, quando as bargens começam a ficar meio amareladas, madurecendo, a gente come. É o mesmo feijão, porque tem pessoas que pensam que é feijão branco, que não é. Algumas pessoas falaram aí no comentário de um vídeo antigo que eu tenho aí no canal, feijão verde. É por isso, então a diferença é essa. Estou muito feliz meus amores, por passar essa receita de feijão. Vai ser um feijão simples, com caldo, bem legal mesmo. Esse feijão aqui já é do sítio do meu pai, do pedacinho de terra que ele comprou. Aqui tem dois litros e um pouquinho, passou um pouquinho de dois litros. Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Esse feijão aqui não é feijão macasso, né? Ou seja, feijão de corda. Ele é conhecido como feijão de corda ou feijão macasso. Então não é ele. Tem pessoas que pensam que feijão verde é só aquele, não. Se você tirou o feijão carioca, esse aqui é o feijão, aqui a gente conhece como feijão carioca. Se você tira ele, colher ele, dessa forma que eu estou falando, ele madura sendo. É porque minha mãe já me entregou assim, todo catadinho já. Não tenho uma base aqui para mostrar a vocês. Tudo bem? Aqui a diferença do feijão. Aqui já está limpo, catadinho, lavado no ponto mesmo. Aqui estão os ingredientes do nosso feijão. Simples e delicioso. Aqui eu tenho 150 gramas de tocinho. Aqui eu tenho 150 gramas de carne. Aqui eu tenho carne seca, um pouco de carne de sol, já dessalgada. E meia calabresa. Três cebolas, eu estou usando pequenas, eu estou usando roxa e branca. Vocês podem estar usando uma cebola grande ou uma cebola média, que é muito a gosto. Aqui eu tenho um tomate grande, meio pimentão e quatro folhas de louro. Cheiro verde a gosto, eu estou usando salsinha e cebolinha. Quatro dentes de alho bem amassados. Vou usar um pouco de pimenta do reino. Sal a gosto, vocês podem estar usando qualquer tipo de sal. Tempero baiano, chimichurri, colorau e páprica defumada. Eu tenho uma colher de chá de cada um. Os temperos, meus amores, são muito a gosto. Vocês podem estar usando o que desejar. Aqui qualquer coisa vocês podem estar tirando ou substituindo. Vamos para o fogão. Panela já aquecida, eu vou colocar o tocinho. Vou fritar o tocinho. Assim que ele murchar, eu vou retirar e vou colocar a carne. Já já eu volto. O tocinho frito, meus amores, vou retirar aqui. Bem frito. Não vou precisar de óleo, porque já tem bastante tocinho. Aqui mesmo eu vou fritar a carne. Gente, dá um sabor delicioso. Cheirinho, meus amores, tá? Olha que nem coloquei tempero ainda. Só fritando mesmo. Carne bem frita. Tá bem frita. Agora eu vou acrescentar o alho. Os ingredientes, meus amores, vão ficar na descrição do vídeo. Me desculpe aí, minha voz tá um pouco chata, que hoje eu levantei um pouco, meio agripada, mas já tô em cima de remédio, de xarope, em nome de Jesus, ela não vai forte. Pronto, o alho dourou um pouco. Agora eu venho acrescentando a cebola. As ervas secas. Gente, esse feijão fica delicioso. Vocês podem estar fazendo também com ele seco. Só é deixar de molho. Eu sempre faço, fica uma delícia. Pode fazer no tipo trofeiro ou com caldo, como eu vou fazer esse. Fica delicioso. Meus amores, eu esqueci de ligar a luz da Rint Light. Agora ficou melhor. Hoje minha filha precisou ir ao médico. Aí eu que tô gravando. A primeira receita minha que eu gravo sozinha, meus amores, que eu não sei não. Coloquei a linguiça, meus amores, porque a linguiça eu não gosto, porque ela fica muito torrada, não. É que eu vou deixar ela refogar aqui um pouco nos temperos. O tocinho eu retirei, que eu gosto de colocar depois. Aqui ninguém gosta do tocinho mole, mas quem não tiver problema com isso já pode deixar tudo junto. Agora eu vou acrescentar o pimentão e o tomate. Dá mais uma refogada aqui. Um pouco do cheiro verde. Sal. Sal eu vou colocar pouco, porque já tem aí na carne seca. Na calabresa também. Dá mais uma refogada. Pimenta do reino, meus amores, um pouco, porque no tempero baleano já tem pimenta do reino. Agora eu vou colocar o nosso feijão. Quem não tiver o litro, pode ser o quilo. Não tem problema nenhum. Meus amores, olha a lindeza disso aqui. Desde já, se vocês estiverem gostando do vídeo, deixe o like, compartilhe com os amigos. Me sigam nas redes sociais, TikTok, Facebook e Instagram. E deixem nos comentários de onde vocês estão assistindo para que eu possa mandar aquele super abraço. Ok? Não mostrei no vídeo, meus amores, mas é claro que precisa de água. Vou colocar água. Ele é bem molinho esse feijão. Aqui eu botei 500 ml, porque eu vou fazer ele com caldo. Se fosse para ficar sequinho, eu colocava menos. Vou colocar mais um pouco. 550 ml de água. Ou seja, eu cobri o feijão de água. Está num cheiro maravilhoso. Vou colocar a pressão. Olha só. Quem for que cozinhe assim, eu acredito, de uns 15 a 20 minutos. Na pressão, 3 minutinhos, porque ele é mole. Ele é feijão verde, não ele vai para passar. Assim que pegar a pressão, aí eu conto 3 minutos e desligo. Já se passaram 3 minutos, desliguei e vou aguardar que a pressão sair naturalmente. Pronto, meus amores, passou os 3 minutinhos. Eu aguardei um pouco mais. Tem gente que não entende esse negócio da gente tirar a pressão, é porque ele continua cozinhando. Olha, meus amores, que lindeza. Aqui eu vou colocar um pouquinho depois, mas um pouquinho mais de água, porque eu não fiz ele seco. Olha a maravilha. Hum, delícia. Hum, que delícia. Agora eu vou colocar o cheiro verde. Eu sempre gosto, dá um sabor bem mais especial quando a gente coloca o tempero verde na hora, assim. Vou colocar uma travessa linda. E já, já eu volto apresentando essa delícia para vocês. Meu abraço especial de hoje vai para minhas amigas aqui de Piauí, Bahia, Valdirene e Irene. Meu, muito obrigada, minhas amigas, por estarem interagindo. Finalizado, nosso feijão verde com caldo. Gente, tá num cheirinho maravilhoso. Eu fiz essa saladinha aqui de pepino e cebola, e um cheirinho verde. Né, para acompanhar. Aqui eu tenho também um arrozinho branco. Tá delicioso. Os torres estão aqui, meus amores. Olha, quem quiser colocar aqui por cima, coloca. Quem não quiser, serve assim. Aí fica a gosto de cada um. Olha que lindeza, meus amores. Olha. Vê que tá com caldo. Quem quiser com mais caldo, coloca. Eu gosto assim, que ele fica um feijão bem cremoso. Saboroso. Simples de fazer. Eu coloquei aí o passo a passo para vocês verem a delícia que é. E muito fácil de fazer. Vou colocar uma saladinha. A saladinha cai muito bem com tudo. Um torresminho. Hoje eu não vou colocar farinha. Mas quem quiser pode comer com a farinhazinha, que fica maravilhoso. Uma carninha do sol também. Vou colocar aqui. Ele já tá delicioso com a carne que tá dentro. Imagina com a carninha do sol. Eu amo carne do sol. Vamos lá, meus amores. Experimentar essa delícia. Delícia, meus amores. Meus amores. Uma delícia. Eu recomendo muito, meus amores, que vocês façam. Porque é delicioso. Muito fácil de fazer. Eu faço com muito amor e carinho para todos vocês. Principalmente esse aqui, meus amores. Meus amores, como eu falei para vocês. Foi do sítio dos meus pais. Totalmente natural. Aquela delícia. Fiz com muito amor e carinho. E rendeu muito. É que foi um pouco mais da metade. O outro eu mandei para meus pais. Tá divino. Uma delícia. E é muito fácil de fazer. Os temperinhos do dia a dia. Se alguém não quiser colocar carne. Ou tirar alguma coisa, pode tirar. Então, é isso aí, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que façam. Meu muito obrigada a todos. E até o próximo vídeo. Tchau.